Depois desse trabalho pronto, eu cortei duas tiras de 50. Vou pôr uma aqui, uma deste lado e outra deste lado. E vou costurar. Vamos lá? Estou passando a costura. Veja que sobrou, porque eu cortei um pouquinho maior, tá? Mas quando chegar aqui no biquinho, você dá um retrocesso, tira da máquina e cortamos. Vamos para a outra parte. Olha só, meninas, como ficou. Tá vendo? Passei. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Vou pré-espontar e já volto. Meninas, depois de ter passado uma costurinha aqui e outra aqui, eu resolvi colocar a parte de trás. A parte de trás, eu coloquei com o mesmo, com o detalhe daqui de cima. Por quê? Porque se eu quiser usar essa parte, eu uso. Se eu quiser usar essa parte, também eu uso. Por quê? Aí, ele ficou um dupla face. Tá bom? Agora, vamos pregar a parte de trás. Eu cortei e costurei assim. Passei uma costura aqui e outra aqui, né? Arrumei bonitinho, outra aqui e nas laterais todas. Dei a volta todinha e deixei um espaço, um palmo, para que a gente possa desvirar depois. Lindo, né? Meninas, depois de pronto, ele ficou assim. Tchau. Tchau. Tchau.